Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal, trazendo pra vocês novidades da Turquia, dos nossos turcos maravilhosos. Começando com Demetios Demi, que está aí lindíssima nessas últimas fotos que ela postou no seu Instagram, né? Demetios na piscina, se esbaldando, lindíssima, como sempre. Mas eu quero falar também das notas que têm saído na mídia. Birsen Austunto, essa repórter aí, né? De famosos, ela publicou em seu site que Demet assinou dois contratos. Tem dois trabalhos pra Demet fazer em setembro e outubro. Um filme, né? São dois filmes, se eu não me engano. Sim, são dois filmes, um consecutivo ao outro. Um pela Golden Filmes e o outro pelo mesmo roteirista de Táticas de Amor. E há também aqui embaixo, uma nota falando que após ela gravar esses dois filmes aí, ela tem mais um filme e uma série de TV engatilhada e ela tá numa dúvida se aceita ou não os dois, ou um dos dois. Então, isso aqui já nos mostra aquele questionamento que a gente andou vendo lá no canal, né? Que ela ficaria em dúvida entre trabalhos. Deve ser isto aqui. Então, a nossa diva tá aí arrebentando, né? Aparecendo aí na mídia com esses trabalhos. Já firmados um trabalho pra setembro e outubro. Dois filmes, um em seguida ao outro. E após o término desses filmes, tem mais um filme e uma série para TV com o mesmo roteirista de Táticas de Amor. Vamos aguardar, né? A nossa diva maravilhosa, o que ela vai escolher pra fazer. Em seguida, a gente vai ver também, comentar sobre Burak Deniz, que estará lançando a sua série agora em setembro, a nova série dele, cujo nome é Bir Jesse Massalha. Acho que é assim que se fala, né? Bom, Burak Deniz faz sempre trabalhos maravilhosos e a gente com certeza vai ficar de ouro. Uma notinha também que eu queria falar com vocês é sobre o nosso casal Afra e Merti que foram vistos juntos novamente na Turquia. Será que houve reconciliação? Sei, né? Vamos esperar, né? Eu não sei se eles foram tratar sobre a nova temporada da série que eles vão fazer. Mas a gente aguarda e tá aí o vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau.